Quando erramos o seu sequestro foi um clima tenso, foi um clima bem pesado, muita gente chorando. As pessoas estavam em pânico. Quatro horas da madrugada, nossa equipe embarca no ônibus que segue junto com os passageiros. Um dia após o sequestro, as pessoas ainda estão apreensivas. Um trauma que jamais será esquecido. A senhora estava no momento assim que ela anunciou o assalto. Como é que foi? Fiquei com muito medo, fiquei empavorada. A gente começou a jogar as coisas no chão, com medo, entendeu? Ele falou que não ia fazer mal a ninguém, mas depois ele começou a dizer que ia botar fogo no ônibus. Fui o primeiro a sair. Fiquei pensando nas pessoas que estavam aqui dentro, entendeu? Com medo dele queimar mesmo o ônibus. No trajeto, ruas vazias e sem patrulhamento. São cinco horas da manhã, o ônibus está na ponte Rio-Niterói. E foi exatamente neste ponto que o sequestrador pediu para que o motorista virasse o ônibus. E os passageiros me agraram um banho. Não dá pra falar que você não relembra o filme na cabeça de como que aconteceu. Depois que ele anunciou o sequestro, nos primeiros dez minutos ele já mandou o motorista fazer essas manobras. de se dirigir à direita, aí depois fazer vagarosamente um X na ponte, deixar um descruzado na ponte. E ele comentou durante o sequestro que ele estava assim. Ele falou que o trânsito deve estar bem legal, cadê a polícia? A polícia não chegou ainda? Liga pra polícia. Deve ter muitas câmeras aqui pra poder ver o que eu estou fazendo. Ele pegou o celular de uma pessoa e falou assim, não, liga pra, sabe o nome da polícia? É um 90. Tá nervosa? Pode ligar, liga pra polícia, eu quero que ligue. Ele realmente estava querendo que a polícia chegasse e ele ganhasse a repercussão toda que teve. O sequestro aconteceu na madrugada desta terça-feira. Mandou todo mundo ficar calmo aqui, que nem mexer com ninguém, bater em ninguém. Aí eu senti que ele foi, voltou, voltou, ia pra lá. Aí na mão dele tinha aquela pistola de choque, tinha a arma dele também, tinha uma faca igual a do Rambo que ele estava usando. Aí batia lá na frente da câmera. No momento da gasolina, todo mundo pensou que ele ia explodir o ônibus, realmente. Ele não iria, pelo estado dele transtornado, ele iria realmente desistir da vida dele e levar todo mundo junto. Foram quatro horas de muita tensão. Uma das garrafas estava bem do lado de mim, foi quando ele pegou uma passageira e pediu pra amarrar um barbante por toda a extensão do ônibus e posicionou a gasolina. Foi bem intenso nesse momento, porque realmente a gente não sabia o que ele pretendia. Ele falou que não queria machucar ninguém, então pra que a gasolina? O William Augusto da Silva, de 20 anos, foi atingido. Uma frestinha da janela do meu lado estava aberta e eu consegui ver pelo menos dois policiais fazendo disparos. Eles estavam posicionados, eles estavam ajoelhados na frente fazendo disparos, alguns policiais. Eu não vi o sniper, mas eu consegui ver algumas outras. Ele foi levado para o hospital municipal Souza Guiar, no centro da cidade, e não resistiu aos ferimentos. Eu não queria que fosse assim, eu queria que ele se entregasse. E ele sabia que dava pra ele fazer aquilo. Mas o medo pior mesmo foi que ele ia tacar fogo no ônibus, o medo era esse. Mas a lembrança do sequestro vai ficar na nossa história. Agora vai ficar essa desconfiança o tempo todo. Não tem como andar normal. As pessoas que desmaiaram, as pessoas que estavam passando mal, muitas das vezes, elas vão ter que ter um acompanhamento psicológico por um período de tempo considerável, algumas delas.